Nós também tivemos nas últimas horas que a polícia encontrou uma moto abandonada em um bairro aqui de Erechim. A moto modelo Honda CG 150 de cor cinza foi encontrada pela Brigada Militar na rua Assunta Dal Ponte Fusinato, no bairro Paiol. Foi na tarde desta quinta-feira. Segundo os policiais, ao consultarem o sistema informatizado de dados, verificaram que o mesmo teria sido produto de furto e roubo. Diante dos fatos, os policiais então apresentaram a motocicleta na delegacia de polícia para o registro. E logo após, ela foi devolvida ao seu proprietário.